Bora turma, vou cronografar esse chumbinho aqui, ele é da Leo Bullet, alta precisão, LDW, ele é de 1 grama, 0.15, 17.74 grãs, o cronografo está aqui, beleza, marcando aqui, deixa eu ver se dá para ver, 15 grãs, não, 1.15 grama, dá para ver agora, está zerado, não tem nenhum disparo, tudo zerado, do 1, vou dar 12 disparos com ele, vou estar, sei lá, no scope camp para ver se ele agrupa também, a 18 metros só aqui, 18 metros, ver se ele agrupa, e quanto é que ele vai dar, a velocidade, beleza? Pronto, 12 disparos, bora ver se ele agrupa, e quanto é que ele vai dar? Pronto, já perdeu a graça, é um dentro do outro, Perdeu a graça, é um dentro do outro, eu acho que está marcando, Perdeu a graça, turma, é um dentro do outro, acabou, 12 disparos, foi que vocês viram, um dentro do outro, mas assim mesmo, bora lá conferir, né? Chumbinho deu bom também, viu? 18 metros só, turma, 18 metros, bora lá ver e depois nós ver quanto foi que deu. Pronto, turma, bora ver? Olha, o último deu 41.70 Joules, 41 Joules, Velocidade 269, Bora ver agora quanto foi que ficou tudo. Olha, turma, 274, 74, 270, 68, 68, 68, 72, 67, 75, 76, 270, 73, 69, o último, beleza? Deu uma variadazinha um pouquinho, mas ficou entre aí 269 e 270. Beleza? Olha, 12 disparos, o último 269. Show de bola, turma, show de bola mesmo. Velocidadezinho, a velocidadezinha dele tá boa. Range, 107.7, 269, tá boa demais. Valeu, turma, bola, show de bola. Chumbinho bom. Eu chumbinho bom, bom mesmo. Show de bola, chuminha Turma, 12 chumas Foi uma bagaceira da gota Olha Show de bola Ah, ficou Show de bola Bom, bom, bom mesmo Chubiu topado Qualquer hora eu furo esse bicho Valeu, turma